Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço GamerBR, quem nos fala é o Fábio, e hoje é dia que a gente dá sequência da nossa série de Nioh 2, do ponto que a gente parou. Matamos o Aquaman doidão, e agora a gente vai para a segunda parte da missão, vamos lá ver quem a gente mata, parece só vir pelo outro lado, esse vai ser o atalho para a gente chegar no boss. Vamos ver se tem um pai de ilusória, não, estranho não, uma cabana morta assim, vamos que vamos. Você vai para a gente ou não? Tá bom, pelo menos ganhamos alguma coisa de agradecimento, a espada, remédio herbal, muito bem, muito obrigado. Faz tempo que vamos ver melhor lá, precisamos colocar ele no segundo slot. Vamos catch up! Tá bom, essa história de queima, não é? Ah, você está de brincadeira aqui, é o que eu estou pensando. Sério? Tchau. Ah! Vai ser uma batalha complicada Que bom que ele também toma O que nós temos para cá Obtive a chave enferrujada Vou descendo para cá para ver o que tem para cá Provavelmente aqui a gente foge daquela Mexa Ninja muito bem A gente foge um pouquinho do cara Veio um rabo passando ali Beleza, temos um aqui dentro Que beleza Vamos abrir Será que ele sumiu dali? Ou ele ficou menos agressivo pelo menos? Opa Não Não Ah Vamos pegar os Elixirs Eu não acredito que ali seja já o chefe final Eu acredito que ainda a gente vai ter mais um mapa Depois desse Esse badulak todo aí Obrigado hein Vai me esquecer não filho? Boa Ali temos um Necromancer do Idão Pegar um item arriscado Pegar um item arriscado É um Necromancer que fodeu com a nossa vida Para voltar E ai O que eu vou pegar aqui? Se eu acertar que ele abre Que beleza hein Ah Que beleza hein Que beleza o que é que o efeito de raio aqui nem faz diferença cadê o necromancer? vocês estão me vendo o necromancer fácil? precisávamos descobrir onde está o necromancer que bem que daqui eu acho que não me descendo muito tempo não estou ouvindo o cara mas não consigo achar nada ele está ali ó extremamente escondido vamos ter que enfrentar um cara porque não vai dar para pegar ele é... aqui não beleza, meteu uma uma espuminha obrigado, valeu por me recuperar aqui pegamos ainda uma espada nova vou pegar aqui mais uma mozela de educador vou escatar aqui ó muito bom vou pegar aqui vou pegar aqui vou pegar aqui vou pegar aqui o que é que está acontecendo? vai descer, vai vir para o palco tensa esta parte, bem tensa vamos sair um pouco, terminar de explorar, mas acho que é isto que tinha é este pedacinho que tinha, subiu de novo agora morreu morreu vamos assobiar que eu já lembrei confuso não pegamos, pegamos itens muito bons desta missa muito bons escapamos do gato escapamos do chefe desta parte vamos entrar no reino Boa! O controle bateu na mesa e fez um barulhão na hora que caí. Mais uma menos. Eu peguei o gatinho ou só levantei ele e não peguei? Não peguei ele para ajudar. Tá. Espera um pouquinho aí, gatinho. Cara, o chifredinho. Ah, aqui era. Que legal. Cambalhota. Beleza. Só porque eu esqueci de assobiar nesse baú. Eu queria ver se realmente assobiando o coração da lua ou o dragão, ele realmente... Se assobiando, ele realmente aparece sem explodir daquele jeito, sabe? É, acredito que o Kodama que falta está aqui embaixo. Vem, gatinho. Vamos enfrentar o bicho lá, que o bicho é forte. É um semi-boss. Errei diretaço. Beleza. Ah, vamos pegar aqui para não morrer. Pai, eu não entrei aqui não. Cara, eu vacilei, não entrei no móvel do Okai. Eu procuro em que é o bicho. Foi. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom bom. Um bom bom. Um bom bom. Um bom bom bom. Um bom bom bom. Para cá é o boss, pelo visto, né? Com certeza, para cá é o boss. Então nós vamos para cá para explorar a área que falta explorar, que é aqui embaixo. Que é onde a gente tem nosso... Nossa, me mataram! Caracas! E eu achando que não morreria fácil assim. Bom galera, fiz mais um cortezinho, porque assim... Cara, essa fase aqui não é fácil não. Não era nem um pouquinho fácil. Beleza, foi um cruz do saco. Matamos. Eu morri mais uma vez para pegar esses caras aqui e agora pegar. Pensa num povo... difícil de pegar. Por isso para pegar o último Kodama. E não é o último ainda. Tá bom. Capa... Olha... Sem noção alguma. Amuleto da Água... Será que teremos que usar a Água agora aqui? Beleza. Eu vou só descansar de novo lá, galera. A gente está perto. Eu gastei coisas aqui para poder ir. E aí a gente já purifica mais duas Almas, Essências. Está perto aqui de subir um nível. E a purificação agora é grande. Ela é grande para caramba. A gente pode até fazer os kits de repouso aqui, mas eu não vou fazer isso agora não. Falta 10 mil para a gente subir um nível. Então vamos aqui, ó. É aqui mesmo, só que volta lá no começo. Doze itens. Dez mil. Vamos estourar uma ameixa aqui. Vamos usar essa daqui. Tá. Precisamos de dez mil. Precisamos de cinco, dez. São quatro, dez. Quanto que era mesmo? Não lembro. Trezentos e oito. Estou com trezentos e cinco. Tá. Falta... Então, falta... Usar uma dessas. Trezentos e seis. Pra ficar um trezentos e oito. Seram um fim. E vamos subir. Aqui a Constituição só subiu e subiu veneno e paralisia. Se for para subir, eu prefiro subir aqui. Mas veneno e paralisia ali são bem baixos os níveis, mas fogo também é um sucesso. Fogo e água. Relâmpago é o nosso top. Eu não sei se eu vou pra cá um pouquinho. Aumento um pouco do nosso dano. Recuperação de Ki é boa. Porque assim, a gente vai pegar um pouquinho do Ki aqui, né? Vamos na Magia Omnium. Deixar mais forte o poder da Magia Omnium. Que ainda vai subir o oito. Mais a capacidade. Eu acho que quanto mais... Mais poder a gente tiver... Melhor. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Magia Omnium. Talvez mais de eficácia. De aço. Beleza. Já diminuímos bem. E o Jitsu. Só se for uma habilidade passiva. Que eu vou ver depois pra gente não perder muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Porque esse vídeo já está ficando longo. E ainda. E ainda. Falta. Vai que a peguinha vai pegar você. Pegou você. Pegou você. Pegou você. Ainda. Eu achei que eu... Eu vou morrer porque eu achei que eu poderia. Boa, matamos. Um de regeneração aqui para o saco, porque eu estou achando que não é. Eu ainda vou ter mais um santuário depois desse. Estou com essa leve impressão. Nossa, pegou outra pedra. Sacanagem que tinha outra pedra. Bom galera, voltei e vou pegar aqui desde o começo de novo. Já aqui. Vamos pegar ele quietinho por aqui. Ótimo. Vamos pegar uma outra pedra. A puta da sacanagem do cara, mas... Deliz. É... Eu tenho um novo cheio de ser corrompido. O último Kodama está bem aqui. É... 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 Vamos ver, eu ainda preciso bater mais um pouco nele. Pega ele ai. Não me faça perder as coisas ali pelo amor. Ah... Temos aqui um Kodama. Vai... Ganhamos aí um troféuzinho, então você tem que destruir todos esses negócios aqui. E eu acredito, de coração mesmo, que quando você faz isso, você deixa o chefe mais fácil. Aqui tá bem, a gente não vai ver agora. A gente vai trocar aqui... O Aba. O Magatama ainda, que é a carga de anima. Que sobe mais rápido. Ainda é o... Principal. Que sobe mais rápido. Tá ali. Não. Ah... Cara, esse almoveto que recupera a anima... Muito bom. Vai ter mais uma... Uma pedra em cima de mim. Não. Vai ter a porrada final agora com o chefe. Ah... Agora meu querido, o bicho pega. O bicho pega de verdade. Temos só 9 nichos em instante Vamos enfrentar, vamos ver que medra que vai dar Tá Me lembra Lord Volmeer aqui nessa Nossa Dark Souls puro aqui agora, vamos de novo Vamos 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 Nossa Vamos Vamos Colocar a mira por enquanto Vamos 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 Não consegui, então não deveria ter feito isso E aí, o que eu faço? Eu subo Ótimo Beleza Nossa Tá 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 Vai Tem que ter paciência Ok, ok, vamos lá Precisamos dar Calma Muita calma nessa hora Muita calma E eu perdi a chance de acertar ele aqui agora Nossa Eu devia ter colocado o remédio herbal aqui, não coloquei, eu vou morrer Caiu Não caiu Não caiu ainda Vai, vai, vai Boa Boa, derrubei Derrubei Muito bem Eu usei pouco a almecência nesse caso, poderia ter usado muito mais a almecência Cara, dica, deixa a mão cair e bate com a almecência, principalmente se essa almecência é a nossa que está forte Usa muito ela Usa muito ela, muito, muito, facilita demais E eu marquei Agora que eu me toquei de usar ela no final É uma essência na hora que a mão está parada, mira, joga Essa é uma essência principalmente, destrói tudo Boa galera, vamos continuar aí Passando, não foi de primeira, mas foi de segunda Dessa vez eu matei de segunda Dessa vez eu matei de segunda Dessa vez eu matei de segunda Tom Kishiro Tom Kishiro Eu não tenho necessidade de você No final Ah, podemos chamar E a gente morre É isso Essa seria uma péssima no final A gente morre Isso O Deixar o nosso personagem foda e ele morre? Ah, ok. Caímos aqui para... Essa parte. Tá bom. Ah, eu vou ganhar o espírito dele. Vou ganhar o espírito dele. Legal. Mas acho que a gente sofreu naqueles outros dois bosses porque eu marquei não atualizar a arma. Se eu tivesse atualizado a arma, eu teria matado eles. Porque eu cheguei perto de matar todo mundo se eu tivesse dado mais dor. Ah, tá bom. Mas é foda. E ganhamos o espírito dele. Legal. Tá bom. Vamos lá. Vamos ter uma cutscene do longa aí. Tudo que eu matei já. A mãe dele. Que ela lembra muito aquelas bruxas que jogam os panos. Ganhamos o espírito. Hakutaku. Vamos ver o que nós temos aqui. Esse daqui é o tutorial, certo? Onde a gente testa as coisas. Tá bom. Conta aí. Eu tenho algo. Eles também. Tá bom. Você já falou isso. Vamos olhar. Não tem muito. Vamos falar com a mamãe. 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 Finalmente. Eu tenho esperado muito tempo. Você não se tornou grande e forte? Mas eu tenho medo que isso não é o momento. Nós podemos reminiscir um outro momento. Depois de ir embora, Kichirô continuou agregando espirituais de toda a terra. Agora, ele tem sucesso em reunir e governar sobre o Japão. Mas eu tenho que escolher. Tem que ter uma maneira para o impedir. Mas você deve ir para o Biodoim na capital. Você vai fazer isso para mim? Faz o que não? Tem muito escolha. Deve ser um choque de ver quanto seu amigo mudou. Mas você sabe que Tochichirô foi possesado por um demônio chamado Otake Maru. Tá. Tá bom Tá, isso aqui Vai, não tinha que deter Ele está na rua, tá? Tá bom Tá bom Tá bom Ok Vambora Vamos dar uma volta então Modern Child Ok Troféuzinho Tá, isso aqui Tá bom Vamos ver se tem mais alguém Ele falou que teria mais alguém que ele falava comigo Mas alguém tinha Só para ver se tinha algum segredinho perdido Não deu Não deu Isso aí Vamos embora Vamos voltar Vamos voltar para o pau para encerrar esse vídeo Sim Sim Ok Ok Pode deixar Vou tentar Tá Estava difícil Mas com as espadas que eu subi de nível Eu dei uma grande É Tá Assim para a gente ir embora O que que vai suceder com a live Tragando tudo igual um pouquinho Os dados Os dados da sua glória emitida foram atualizados Tá bom Ok Legal Pesada Mas não é isso Uma sombra A 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 sombra Que foi desbloqueado A sombra A sombra A sombra A sombra Vamos voltar para o mapa principal Vamos voltar para o Caio Vamos voltar para o creposculo um pouquinho Porque aqui ficaram várias missões secundárias para trás que é o que a gente vai arregaçar no próximo vídeo, porque se não me engano eu não peguei todos os codaninhas aqui também. Exatamente, tem mais 5 codaninhas perdidas aqui que é um troféu e vai nos ajudar a fortalecer tudo que tem. Então no próximo vídeo a gente vai atacar todas essas secundárias aqui, que tem uns 4 secundárias para fazer mais dojo. Então esse será nosso próximo vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não está inscrito se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Por hoje era só, fiquem com Deus, um grande abraço, tudo de bom, fui!